Fala, 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 fala galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, vamos lá. Nesse vídeo eu vou te dar uma visão geral dos seus clientes, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar de dois tipos de clientes. E num videozinho mais posterior, de repente daqui a algumas duas, três, quatro semanas, eu vou falar dos três tipos. Vamos aquecer os motores e vamos falar dos dois tipos. Vou passar aqui uma ideia, tá? De como são os clientes. Pra você virar uma chave e ajustar o tipo de comunicação que você faz na sua loja de suplemento. Pra você ajustar a maneira que você posta foto, faz vídeo, a maneira que você fala, a maneira que você abre a caixinha de perguntas e responde, tá? Pra você saber exatamente aonde você está batendo, beleza? Antes de começar o vídeo, não tem jeito. Galera, inscrições do VDS aqui embaixo no link. VDS é meu treinamento online com 200 aulas, atualização todo mês, tá? Eu falo desde a primeira compra até metas anuais, treinamento de equipe, vídeos que vendem, tráfego pago, tudo que o lojista de suplemento precisa saber pra construir uma loja de sucesso, tá? É uma mixaria perto do resultado que vai te proporcionar o link que está aqui embaixo. Lembrando de novo que o meu Instagram é esse aqui, ó, arrobaericcaveira. Lá eu falo sobre conteúdos pra lojista de suplemento, sempre pra lojista de suplementos e algumas bobeiras a mais. Então, se você é lojista, curte o conteúdo daqui, vai lá no Instagram também e dá uma olhada lá, porque eu tô sempre trocando ideia, sempre tirando dúvida e sempre contribuindo lá da maneira que eu posso. Ó, pra quem não sabe, vou fazer um merchan aqui. Nosso editor, Leozinho. Leozinho, deixa teu Instagram aqui. Esse é o cara que edita meus vídeos, faz as edições, faz as montagens. O Instagram dele é esse aqui, ó. Chama ele lá no Instagram dele, faz um orçamento que ele vai te dar 10% de desconto nos trabalhos. O cara é foda, tá? E não tem ninguém melhor que ele na edição. Ele manda muito bem, principalmente pra loja de suplemento que ele já está acostumadíssimo. Beleza? Galera, imagina o iceberg, tá? E o nível do mar, o final do iceberg. Como vocês podem ver, o final do iceberg é muito maior do que a pontinha que fica em cima da água. Então, a gente tem o final do iceberg como clientes frios e a pontinha do iceberg que está acima da água como clientes quentes, tá? Eric, que sentido tem isso? Tu tá falando de quê? Tô olhando, né? Um olho gravando vídeo e o outro na loja, a galera fechando venda, graças a Deus. Então, é um no vídeo e um na loja. Um no vídeo e loja, vídeo e loja. Beleza? Então, o iceberg é o seguinte. Acima do nível do mar, galera, o cliente quente, tá todo mundo de olho nele, irmão. Grandes sites, marketplace, anúncios. Tá todo mundo batendo nele. Sabe por quê? Porque tá todo mundo vendo ele. Ele já sabe o que ele precisa comprar, como usa, pra que serve, o preço que é. Então, ele tá recebendo uma chuva de anúncios cada vez mais baratos. Um way é 130. Daqui a pouco ele recebe outro anúncio é 128. 128. Então, tá todo mundo em cima daquele cara. E se você reparar, ele é minoria. Minoria. Embaixo do nível do mar, tá o volume do iceberg. Gigante. 10 vezes maior que ele. E ninguém tá olhando. Sabe por quê? Porque tem que descer do nível do mar pra olhar pra essa galera aqui. E como é que você faz pra descer? Conteúdo. Você só vai atingir essa galera aqui embaixo se você fizer conteúdo no seu Instagram. ensinando a pessoa a usar suplemento, falando pra que serve o suplemento, falando como funciona, falando se tem contraindicação. Cada vez que você bate em conteúdo, você mergulha e você aborda esse público aqui extremamente maior do que o público lá de cima. E adivinha? O público lá de cima, ele sabe o preço, sabe como usar, sabe onde vende mais barato. Cara, então qual é a chance de nós vendermos pra ele no preço normal que a gente precisa vender pra ter lucro? Zero ou muito pouca. Então, essa galera aqui de baixo, elas nem sabiam que o suplemento servia pra elas. E elas não tão nem aí pro preço. Às vezes, essa galera aqui embaixo, pô cara, eu só queria fazer uma caminhadinha na rua. E eu não entendo pra que serve isso. Aí você vai lá e explica que ela pode tomar um termogênicozinho um pouco mais leve. Explica que ela pode tomar um whey pra não comer alguma besteira ali ao longo do dia. E pronto, essa pessoa vai botar a grana, vai tirar a grana do bolso dela e botar no teu, porque você resolveu um problema dela. E os grandes sites, os grandes marketplaces, os grandes anunciantes não conseguem fazer isso. Porque o game deles é outro, o game deles é naquela galera lá e tá tudo bem. Só que o nosso game não é esse. O nosso game é agregar valor, fazer conteúdo e bem aqui nessa massa. Galera, a grana tá aqui, o dinheiro tá aqui, as pessoas em grande parte estão aqui, tá? Não ache que você vai ficar cobrindo preço, não ache que você vai ficar... Olha só, eu ia até fazer um outro vídeo sobre cobrir preço. Mas esse vídeo aqui, ó, tem seis minutos. Cara, nunca cubra preço na sua loja, irmão. Nunca cubra. Papo reto, nunca cubra. Porque se você cobrir uma vez, cara, você vai acostumar aquele cliente de preço que você é um vendedor de preço e ele vai voltar com um preço menor e você vai cobrir de novo. Ele vai voltar com outro preço menor e quando você não conseguir cobrir mais, ele vai embora, meu irmão. E não adianta você ficar bolado com ele, porque ele é cliente de preço. Então você oferecer o preço pra ele é por preço que ele vem e é por preço que ele vai. E tá tudo bem. Então, desde o início, para de cobrir preço, irmão. Agrega valor, desce o oceano e vai na galera lá embaixo. Joga conteúdo na tua página, ensina, explica, porque essa galera aqui de baixo não sabe como usa suplemento, não sabe nem que suplemento serve pra ela, tá? Então, quando você mergulha, você acha uma galera muito grande que tá disposta a pagar o preço justo que você oferece, tá disposta a ser seu cliente por muitos anos, porque você foi o único que ensinou isso pra ela. E ela não liga se no marketplace é 20 reais mais barato, não. Ela quer comprar de você, porque você já resolveu o problema dela uma vez, ela quer resolver de novo. Ela não tá nem aí pro preço, porque ela já tem o dinheiro pra comprar. Sendo 120 ou 100 reais, ela tem. E ela vai preferir comprar de você, porque você ajudou, você auxiliou, você foi sincero, honesto, você resolveu o problema dela enquanto ela tava ali perdida. Você, de repente, pode até mudar a vida dessa pessoa, fazendo essa pessoa começar algum tipo de atividade. Você pode ser um grande, um grande, um agente muito, muito, muito bom na vida dessa pessoa. Então, galera, é o seguinte. Imagina o iceberg, vamos na galera de baixo, porque tem mercado aí embaixo. Se você ficar batendo na galera de cima, você vai concorrer com o dono de marketplace que compra lá 5, 10 milhões por mês de cada marca e tem um preço muito menor que o nosso, pode vender com um preço muito menor que o nosso, que ele ainda vai ter lucro, tá? Ah, ele ganha 1 real por pote de whey, mas ele vende 5 mil potes de whey por dia. Então, ele ganha 5 mil reais por dia só naquele whey, fora na creatina, na glutamina. Você consegue ganhar 1 real só? Eu não consigo. Então, vamos desviar, vamos virar a nossa chavinha? Bora? Tá comigo? Então, se você tá comigo, dá um likezinho nesse vídeo, porque ajuda a chegar em mais pessoas. E esse conteúdo é bem relevante pros outros lojistas, tá? Galera, isso do Iceberg eu ensino em detalhes no VDS. Ensino você a criar conteúdo pra vários tipos de clientes no VDS. Então, o link tá aqui embaixo. Não deixa de se inscrever. O ano tá passando. Já, já estamos na metade do ano. Se sua loja tá estagnada, tá com faturamento estagnado, clica aí. Lá embaixo você vai falar direto comigo. Você vai avisar. Érica, eu vim do YouTube. Vim do YouTube que eu vou fortalecer você com bônus melhor do que quem veio de outro lugar. Beleza? Galera do YouTube, beijão. Tamo junto. E só bora vender. Lembra do Iceberg.